Olá gente, boa noite. Tô com uma receita aqui de sabão de álcool de minuto, gente. Ele tem que ser feito assim super rápido. Se demorar muito, a gente perde o ponto. Então eu vou tentar fazer pra não perder o ponto. Eu já dissolvi a soda aqui em 250 ml. Um quilo de soda somente em 250 ml de água. Então se demorar muito, ela já volta a empedrar novamente, tá? Eu tô aqui mexendo ela, olha. Vou mostrar aqui a vocês, tá vendo? Já dissolvi a soda. Um quilo de soda em escamas. Aqui eu tenho um litro de álcool etanol, tá? A batedeira vocês estão vendo ali. E ali eu tenho cinco litros de óleo. Então eu vou fazer super rápido. Tem que ser rápido mesmo, tá gente? Pra que dê certo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer sem arrumar uma bagunça aqui, tá bom? Então eu vou colocar já a soda que tá super quente aqui. Vou só pegar o pano, porque senão eu não vou aguentar, não vou suportar. Então aqui tem um quilo de soda dissolvida em 250 ml de água. Estou colocando no óleo frio. No óleo frio, tá gente? Ó, como disse, ela já tava empedrando novamente. É diminuindo mesmo. E eu tenho que dar uma batidinha bem de leve com a batedeira. Depois colocar direto na forma. Ai meu Deus, já fui derramando já o abençoado do álcool. Então aqui eu misturei, ó. Já ficou mais escuro. Porque é o óleo usado. Você pode fazer também com um óleo novo. Eu aprendi a fazer ele diretamente sem água. Mas eu quis diluir em 250 ml pra facilitar. Porque eu não queria esquentar o óleo e ia ferventar um pouquinho. E eu já me queimei, eu não tô afim de me queimar de novo novamente não. Tá? Então a partir do momento que eu colocar o álcool, vai haver aqui uma revolução. Então o que eu vou fazer agora? Vou parar de bater. Com essa colher aqui, o álcool já tá separado. As formas já estão ali. Acho que aquela posição tava melhor, né gente? A batedeira já tá engatilhada aqui, tá? Conforme eu for jogando o álcool, eu vou batendo a batedeira. Tá ok? Então vamos lá. Vocês vão ver que o processo... Desce. Ó. Super rápido, gente. Talvez nem precise de um nítido de álcool. Ó. Agora aqui, ó. Passou do ponto. Não sei se aconteceu com você, a água morna. Passou do ponto. Esquenta a água morna. E coloca aqui rapidamente. Pra não... Pra gente não perder receita. Tá certo? Eu botei só 250 ml de álcool. Quando eu coloco o álcool, já era. Tá? Aqueci a água ali e já volto. Olha, gente. Como é que eu tô tendo que fazer. Coloquei 2 litros de água fervendo. Tá? A gente perdeu o ponto. Eu só coloquei 200 ml de álcool etanol. Então aqui a gente vai tentar recuperar ele. Tem que ter muita paciência. E praticamente ele já, ó. Dou pé daqui, ó. Tem que ter paciência. Muito bem. Tá? Então eu vou fazendo aqui até ficar ao ponto de mostrar pra vocês de novo. Tá bom? Gente, como ficou? Eu vou tentar dar um jeito. Olha o que que aconteceu com a minha colher de pá. Faz até piada. Destroçou mesmo legal. Então eu vou tentar agora colocar ele dentro do tanquinho. Pra ver se a gente não perde esse material. Se não... Eu não consegui executar essa receita. Tá bom? Aí eu vou mostrar a vocês. Mas eu vou... O tanquinho já tá enchendo. Eu vou colocar lá. Junto com a... Essa mistura aqui. Essa gororoba aí. E vou acrescentar o restante do álcool. Porque eu só coloquei 200 ml. De álcool. E eu tinha que colocar um litro. Não consegui nem colocar isso. Talvez eu tivesse que ter batido mesmo com a colher e não acelerado com a batedeira. E... Vou ver se eu acrescento um sabão líquido. Pra poder ficar uma coisinha assim, né? Melhor. Tá? Pra gente não perder o material. Vamos ver, tá? Eu vou pedir ajuda que eu não posso pegar peso. Vou pedir pra colocar lá dentro. E já vou preparando ali pra poder filmar pra vocês. Deixa eu derramar? Deixa eu derramar. Vai. Mostra aí aqui pra mim. Olha como é que ficou, gente. Vou grudar daqui ainda no fundo da bacia, tá? Vou botar pra bater. E já volto. Gente, coloquei pra bater. Botei a minha máquina no máximo. Lógico que tem mais espaço ali, eu posso colocar. E vamos ver. Nós vamos esperar bater bem pra poder dissolver, né? Todo o sabão. Vou colocar sabão aqui, ó. Líquido. Que eu ia usar numa outra receita mesmo. E também vou colocar, ó. Se for necessário, um bicarbonato de sódio. Tá? Pra gente ver. Mas eu acho que dá pela quantidade de sódio que foi colocada e de óleo, dá pra aumentar um pouquinho mais de água aí, tá? Mas eu quero ver se vai dissolver tudo. Mas eu quero ver se vai dissolver tudo. Porque esse tanque já tava parado um bom tempo. Então, a potência dele não é muito forte, não. E o turbilhão dele é embaixo, mas do lado. E do lado que é melhor pra bater. Então, vamos ver que ponto vai dar. Saiu um sabão líquido, né? Agora nós só temos que ver quantos litros isso vai dar. Eu vou colocar uma luva pra olhar ali, ó. Tá bom? Tô colocando, terminando de colocar o óleo, o álcool, gente. Tá? Vai continuar um sabão líquido de álcool. Tá? Muita espuma. Não vou colocar lauril. Tá? Agora a gente só tem que ver a espessura dele. Ficou bom. Posso aumentar ainda mais o volume dele. Com certeza mais de 60 litros aí. Então, eu posso colocar um pouquinho desse sabão e eu vou colocar. Ó. Vocês estão vendo? Coloquei 500ml. Minha colher de pau, ó. Ficou perdida. Mas o meu sabão não ficou, não. Transformei. É aquilo que eu falei com vocês. A gente tem que ter, né? Ver o que que vai fazer. Não jogar fora. Aproveitar. Vou deixar ele batendo bastante. Não vou ter pressa. Eu posso botar corante. Mas eu não quero botar o corante. Eu só vou colocar agora. Ao invés de colocar o álcool. Perdão. O sal. Eu vou botar o bicarbonato de sódio. Tá? Eu compro assim, ó. Em pacote. Vou colocar uma quantidade. Vai potencializar. Vou fazer com que ele... Sempre como bactericida. E aqui ele vai dar a densidade que a gente quer ao sabão, entendeu? Meio quilo. Agora a gente tem que ver ali. A máquina já deu a paradinha dela, ó. Ele vai engrossar. Já engrossou. Eu vou continuar deixando ele bater, gente. Eu quero mostrar a vocês como é que ele... Espuma a gente não precisa nem ver, né? Ó. Posso colocar um pouquinho mais de... Bicarbonato pra engrossar. Ou álcool. Ou, meu Deus. Ou sal. A salmoura. Pelo menos uma coisa que a gente não vai ter o problema. É dele separar. Tá? Então, gente. Eu não vou tirar ele daqui. Eu não vou usar... Esse tanquinho. Eu vou deixar ele descansando aí. Até amanhã. Pra ver se eu acrescento mais... É... Bicarbonato. Pra ver se eu acrescento mais... Sabão em pó. Líquido. Tá? Ou a salmoura. Eu vou deixar ele batendo mais. Se possível, muito mais. O bom dele é que ele não vai ficar um sabão com um cheiro ruim. Tá vendo como é que ele tá? E ele vai engrossar ainda mais. Então, aqui, ó, gente. Eu tirei uma lição e vocês também tiraram outra. Gente, não joguem fora. Ah, o meu embolou todo. O que que eu vou fazer? Vamos dar um jeitinho. Eu vou deixar o meu bater, ó. Já tá pegando já uma espessura boa. Não sei se vocês estão conseguindo perceber o que eu estou. Ó. Tá bem grossinho. Tá? Eu vou colocar esse bicarbonato todo, gente. Amanhã, se for necessário, a gente acrescenta mais água quente aqui. Já que eu vou bater... Agora sim. Olha lá, gente, ó. Que maravilha. A gente não perdeu, gente. Então, ficou um sabão de álcool líquido. A gente não vai colocar cor nele. Ele vai ficar nessa cor. Tá? Vamos deixar ele descansar. E amanhã... Bem mais tarde, gente. Porque eu vou ao médico cedo. Não sei que horas que eu vou voltar. O tanquinho vai ficar fechado. Vou deixar ele batendo agora. Com mais ou menos uns 40 minutos. Mas eu já tô vendo que ele vai ficar numa espessura ótima. A única coisa que eu vou fazer amanhã... Eu vou procurar uma essência bem gostosa pra ele. Tá? Porque eu hoje procurei de novo e não encontrei a de coco. E eu queria a de coco. A essência de coco. Encontro de tudo. Mas... Tá? Então, o nosso sabão, ó. Se transformou. Era pra ser em barra. Se transformou em sabão líquido. De tanquinho. Tá? Então, é isso aí, gente. Até amanhã, tá? Vou descansar que eu tenho que andar cedo. Beijão. Olá, gente. Olá, gente. Estamos de volta com sabão. E tinha tudo pra dar errado. Mas, graças a Deus, eu creio que deu certo. Eu cheguei agora do médico. E vim abrir o tanquinho. Eu coloquei ontem mesmo, na garrafa, um pouquinho. Olha como ficou isso. Olha a textura. Olha que coisa gostosa. Agora, vamos ver o que ficou ali dentro do tanquinho, pra ver se precisa acrescentar um pouquinho mais de água. Vamos ver. Se foi só o da garrafa. Gente, olha que coisa. Vocês estão vendo, gente? O que eu estou vendo? A única coisa que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó. Tirar essa espuma aqui de cima. Esse excesso. E nós vamos ter um maravilhoso sabão. Nós vamos tirar isso aqui. Você pode aproveitar e colocar dentro de um potezinho e jogar dentro do vaso, porque ajuda a limpar. Entendeu? Gente, tinha tudo pra dar errado. Graças a Deus, deu certo. Então, saiu aqui mais um sabão líquido. Somente com três, três não, porque eu tive que acrescentar mais depois, né, gente? Então, era pra ser um sabão de álcool em barra e se transformou, ó, neste sabão líquido que a mamãe aqui vai botar pra vender. Eu vou peneirar, vou passar pelo pano. Assim como a gente faz com óleo, gente, a gente também pode fazer com sabão, tá? Você pode pegar um pano de prato, que depois você vai lavar, que é o que segura bem. Ou um... Esse pano de chão que a gente compra, de saco, não sei como é que é o nome que vocês chamam. Só sei que ficou um excelente sabão. Eu só preciso depois confirmar pra vocês a quantidade, porque, sinceramente, esse tanquinho aqui foi minha amiga que me deu. A minha máquina quebrou. Então, eu fiz aniversário, ela me deu. Eu não sei a quantidade, sinceramente. Porque ficou a nota, ficou com ela, tudo ficou com ela. E eu não sei. Mas eu só sei dizer pra vocês, tá? Vocês reservem. Eu tô reservando aqui, ó. Nessa bacia, depois eu vou peneirar, pra ver se dá pra aproveitar alguma coisa, pra eu botar no banheiro, como eu disse a vocês, tá? E eu vou dar uma batidinha pra vocês poderem ver. Olha, gente, que coisa linda. Cintilante, cintilante, totalmente cintilante, cintilante. Desde ontem. Eu não vou acrescentar água alguma, viu? Ainda tem alguns pedacinhos ali, a gente pode peneirar. Eu vou vender, tá? Então, isso aí foi meu presente. Eu pensei que eu fosse perder mais o material. E eu não vou cortar, não, tá, gente? Eu vou botar o vídeo todo. A parte que deu errado, né? Que eu não bati rapidamente. E que depois ele se transformou nesse sabão aí maravilhoso. Tá bom assim? Então, mais um sabão pra gente. Aí, se você quiser colocar o corante, eu só acho que você deve tomar cuidado pra não haver nenhum tipo de separação. É, hoje eu estive falando com uma amiga, vamos chamar assim, de Josi. E ela disse que o dela separou o detergente. Separou, talhou. E disse pra mim também que as pessoas gostam mais de verde ou azul. Vamos ver se a gente quebra esse tabu, essas coisas, gente. Se a gente vender o produto de qualidade, como se é que ficou de ótima qualidade. O que a gente tem que ver agora aqui? Como eu deixei e tinha virado tipo um cálculo, uma pedra. E dissolveu e se transformou nesse sabão bonito. Eu só vou peneirar. Na hora de engarrafar, só vou peneirar. O que tiver ficado, uma pedrinha vai ficar. Eu não vou acrescentar água nenhuma mais. Por quê? Porque eu fiz o teste. Eu deixei ontem, coloquei ontem. Tá? Nove e pouca da noite. E agora são exatamente sete e quinze da noite. Tá? Então, no total de vinte e duas horas, ó. E a textura dele maravilhosa. Maravilhosa. Então, só tenho que agradecer a Deus. Tá? E a vocês por assistirem. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. E já tô colocando esse vídeo. E, Josi, eu vou responder. Eu vou te dar resposta. Eu vou mandar a tua resposta. Eu não pude mandar mais porque eu tava dentro do ônibus. A internet não tava pegando legal. Agora eu vou mandar pra você. Tá? E a gente vai fazer os vinte litros de detergente que você pediu azul. Tá? Um beijo bem grande. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Gente, eu resolvi fazer o teste pra vocês da espuma de sabão, tá? Mas também quero explicar o seguinte. Eu resolvi colocar corante. A partir de agora eu vou usar mais esse corante aqui em gel. Porque eu vi que não houve separação. Lembrem que eu deixei separado um pouquinho de sabão. Então, eu estou colocando ele aqui na água pra gente ver a questão da espuma. Estão vendo? Gente, tô tão feliz porque eu consegui consertar a minha... Hum... Meu erro. Tô muito feliz, gente. Tô muito feliz mesmo. Ó, esse corante não tinge, é comestível, tá? É da Arcolor. Você pode escolher a cor. Coloca bem... Eu coloquei só uma pontinha assim pra tingir ali. E o que eu queria falar pra vocês. Que esse, a partir desse sabão, a gente também pode fazer, olha... O detergente. É só acrescentar um pouco mais de água, gente. Ali vai ficar um pouco mais espesso e aqui um pouquinho menos espesso. Ó, a minha... Meu pedacinho de esponja tá aqui. Seco. Ó. Vamos abrir aqui. Eu deixei ele um pouquinho ralo. Porque eu gosto dele assim. Mas você vai deixar do seu jeitinho, tá? Então, pra você que vende ou revende... Ó. Vamos ver a espuma. Você pode deixar mais grossinho. Se você quiser fazer detergente, tá? Do sabão. Ó, essa leiteira tá um pouquinho. Eu gosto de usar bombril, gente. Mas eu não tô com vontade de pegar o bombril ali. Então, vamos lá. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não sei se vocês viram que ela tava amarelada por dentro. Tá, ó. Aqui o fundinho, ó. Então, nós aqui fizemos o sabão líquido e o detergente, gente. E dá brilho. Agora, se você quiser mais espesso... Eu não vou me colocar, gente, nada de vinagre, nada de açúcar. Ele tá perfeito. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou só enxaguar aqui e volto já, já. Deixa eu chegar aqui o fundo. E depois, gente, eu vou explicar a vocês... Lógico que muita gente sabe, né? Mas a melhor maneira de você arear a panela. Né? Porque às vezes a gente faz isso aqui, pra cá, pra lá. É sempre na mesma direção. Te facilita, não te cansa. E acaba te dando brilho. Pela insistência. Tá? Ó, viu? Eu fiz em pé aqui agora. Fiz errado. Se eu comecei a ir deitado, tem que ser assim. Tá? Eu vou enxaguar. Pra gente poder ver. Então, a gente fez o dois em um aqui. Era só um pouquinho que eu vou enxaguar. Gente, olha aqui, ó. Não usei o bom brilho. Usei a esponja. Olha o brilho que deu. Olha o fundo que tava sujo. E aqui dentro, ó. Limpor. E a gente pode limpar ainda mais. Então, nós temos aqui dois em um. Sabão líquido e detergente. Adivindos do mesmo sabão de álcool que a gente ia fazer. Tá? Pode deixar que eu vou explicar direitinho pra vocês. Porque ao invés da gente fazer um vídeo, depois fazer outro vídeo. Então, aqui eu já tô explicando pra vocês, ó. Tá bem grosso. Se você quiser transformar ele em detergente, você vai acrescentar um pouquinho mais já. Pra ver que ele tá aqui, ó. Ele tá cintilante. Ele não está aguado. Ele tá cintilante. Faz espuma. E ainda dá brilho. Tá bom, gente? Especialmente pra vocês. Um beijo. Vou tirar uma foto. Pra gente poder colocar. Tá? Com esse corante em gel aqui. Pra vocês poderem pegar. Tá certo? Então, vamos lá. E depois eu vou tirar uma foto. Vou botar lá pra vocês verem. Um beijo bem instalado. E depois eu vou tirar uma foto. 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 O que é isso?